Bom, hein? Vamos aprender. Oi, gente! Eu sou Flávia Martins. Hoje trago o passo a passo dessa árdua de Natal feita com palitos e CD. Bora, bora, passo a passo! Aplico a cola de silicone no CD para colar o EVA com glitter. Recorto o excesso, faço o mesmo processo do outro lado do CD. E para dar acabamento, eu vou colar uma tira ao redor do CD também. No passo seguinte, eu vou utilizar palitos e tinta spray ou PVA, acrílica, que você tiver em casa. Para pintar os palitos de cor verde escuro. Agora é só colar ao redor do CD. Coloca as bolas natalinas. Pode colocar festão também, que você tiver em casa. E agora, vou utilizar um pedacinho de EVA com glitter para fazer o acabamento e juntar todas as partes aí em cima. Colo uma mini estrela. E olha o resultado final. E essa foi a dica de hoje. Convido você para me seguir nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok. É só digitar Flávia Martins que você vai encontrar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Mas quanta criatividade, hein? Adorei essa dica, facinho. Não tem desculpa, olha. E aproveitando materiais que talvez você tenha até em casa aí, você consegue fazer uma árvorezinha como essa muito linda, viu? Mas agora vamos aprender mais? Ok, ok? Ok, ok? Ok, ok? Ok, ok? Ok, ok?